Isso mesmo, Alex. Uma boa tarde pra você, boa tarde pra Léo e boa tarde pra você que nos acompanha aqui no nosso programa Universo. Eu estou aqui no Instituto Gate, aqui no Corredor da Vitória. A gente vai falar sobre um evento bem importante, que vai falar sobre o papel da mulher no cinema. Eu estou aqui neste espaço criativo do Instituto. Daqui a pouquinho, o Dário Serqueira, nosso cinegrafista, vai mostrar pra vocês aqui onde é que vai acontecer esse evento. Eu estou com Clarissa Rebouças, que é diretora. Estou também com Rita Santiago, roteirista. A gente vai bater um papo aqui sobre um projeto bem especial, que Rita participou, que ela, inclusive, vai contar tudo aqui no evento de hoje, a partir das seis da tarde. Clarissa também vai falar um pouquinho sobre esse evento, vai estar aqui também, não é isso? Clarissa, primeiro, traz uma reflexão a esse evento, né? Mulheres e cinema, que histórias contar? Então, eu quero que você nos conte, viu? Bom, eu sou Clarissa, né? Eu estou residente aqui no Gate Institute. Eu vim para desenvolver um roteiro, que eu já venho trabalhando há algum tempo. E eu acho que nós, mulheres, temos muitas histórias a contar, que fazem parte das nossas vivências, dos nossos pontos de vistas. E hoje à noite, nós vamos estar aqui contando um pouco sobre nosso processo criativo, de onde nascem as nossas histórias e queremos, justamente, poder trocar com o público. É a ideia, realmente, de fazer um bate-papo informal, onde a gente conte um pouco da nossa experiência, mas que a gente também troque, que a gente responda perguntas, enfim, ouça comentários de pessoas que vêm. O evento é aberto ao público, não só mulheres. Claro que as mulheres são super bem-vindas, mas todo mundo é bem-vindo também. Isso é importante falar, gente, que a entrada é gratuita. É a partir das seis da tarde, daqui a pouquinho eu vou conversar mais com você, viu, Clarissa? Que Clarissa tem a história para contar, viu, gente? Mora no Canadá, então vai falar um pouquinho também como é que é o mercado de trabalho por lá, que trabalha lá com cinema. Agora, a Rita Santiago também. Gente, tem uma história muito bacana, assim, que Rita, ela se inscreveu num projeto aqui do Instituto, não é isso? Que é Minha Vida Dá o Filme. É um projeto, onde é um projeto, assim, voltado realmente para as mulheres, né? E você inscreveu o seu projeto e foi selecionada, gente. É importante falar, porque, assim, entre mais de mil mulheres em toda a América Latina, você é uma das cem, mais ou menos, cem mulheres selecionadas. Então, você é uma das cem mulheres. Então, assim, qual a importância? E queria que você falasse também um pouquinho desse projeto. Bem, o projeto A Minha Vida Dá um Filme foi uma inscrição que eu vi, assim, né, do nada nesses grupos de WhatsApp. Então, quando eu vi, né, o card, eu disse assim, bom, Minha Vida Dá um Filme. E aí, li tudo e vi que eu poderia falar algo sobre a minha vida. E achei isso muito interessante, porque todas nós temos histórias para contar. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje à noite também, né? Aí, me inscrevi, foram uma inscrição, um total de 1951 mulheres, né? Que seriam selecionadas 100 por regiões, né, 10 regiões. E eu fiquei, fui selecionada com a minha inscrição, né? Com um pequeno argumento que eu tive que fazer para a inscrição entre as 10 mulheres da região Norte e Nordeste. Então, eu entrei representando a Bahia nesse projeto, né? E contar um pouco, falar sobre mim, sobre a minha história. Porque você sabe, nós, mulheres negras, né, a gente perpassa numa história muito sofrida mesmo, vamos falar assim, né? Enquanto mulher, eu resolvi contar, né, falar um pouco dessa história que é sobre mim, que é sobre minha vida. E o que me motiva é poder fortalecer outras mulheres, né? Eu me sinto, assim, como um gancho para fortalecer outras mulheres. E a partir dessa história, onde todo o conteúdo foi feito através de um argumento, o projeto Minha Vida Dá um Filme, que é coordenado por Ana Luísa Beraba, ela trabalha com mulheres e faz esse acolhimento. Então, todas nós que participamos tivemos, a princípio, essa preparação, esse acolhimento para podermos falar de nós, né? Agora, falando mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse projeto, que eu quero que você conte mais. Porque, assim, são histórias fortes, mas tem história também comédia, tem drama, tem todo tipo. Eu quero que você depois fale mais um pouquinho, que eu sei que você que está em casa, quer saber mais, vai ter que vir aqui, viu? No evento, a partir das seis da tarde. Mas, daqui a pouquinho, você conta mais um pouquinho para a gente dessa história sua, que é uma história forte, viu, gente? Agora, Clarissa, falando um pouquinho sobre a mulher, o papel da mulher no cinema, como é que você vê o mercado hoje, atual, por exemplo. Você mora no Canadá há oito anos, você estava me contando, e trabalha também aqui em Salvador. Então, assim, eu queria que você fizesse uma reflexão, né? A diferença que você sente trabalhando no Canadá e no Brasil sendo mulher. Essa é uma boa pergunta. É claro que, no Canadá, além de ser mulher, eu também sou imigrante, né? Então, isso traz outros aspectos de vivência também. Mas eu acho que, em todo lugar, as mulheres enfrentam uma certa dificuldade, né? Assim, tanto de conseguir financiar os projetos e, depois, mesmo, de serem visibilizadas, né? Por exemplo, eu estudei quatro anos cinema e, assim, as maiores referências eram homens. Assim, eu praticamente não ouvi falar de nenhuma cineasta mulher. Então, a gente percebe que a gente está ocupando um lugar que outras que vieram antes de nós não tiveram visibilidade. Então, assim, a gente chega num curso universitário e a gente não tem acesso nem ao nome dessas mulheres, nem aos filmes delas. Então, isso acontece em ambos os países, né? Tanto no Canadá quanto aqui. Hoje em dia, eu acho que tem um pouco mais de abertura, a gente tem um pouco mais de editais que favorecem as mulheres, né? A gente começa a ocupar outros cargos dentro do cinema mesmo e as coisas estão melhorando, mas ainda devagarzinho, porque, assim, hoje mesmo, segundo dados da Ancine, né? Eu olhei recentemente, a gente vê que 25% de mulheres são roteiristas, né? No total e 20% são diretoras. Então, assim, ainda existe um trabalho a ser feito, ainda existem coisas que precisam ser modificadas, mas eu acredito que quando a gente trabalha, por exemplo, num set de filmagem com várias mulheres, a gente se sente mais confortável, seja aqui ou seja lá no Canadá, assim, porque é a experiência também que eu ouço das minhas colegas de lá. Bacana, Clarice, assim, essa sua reflexão. Agora, você, Rita, assim, o que você sente em relação ao universo do cinema? Você ainda acha um universo muito masculino? O que você pensa? Sim, eu estou começando, né, como roteirista, me apaixonei por escrever roteiro a partir de um projeto que eu participei no evento da pandemia e tenho visto, né, nesse tempo que eu estou inserida estudando cinema, roteiro, que a participação da mulher tem sido pouca, né, tem sido pouca. Talvez seja essa questão, né, que Clarice nos trouxe, porque é algo mais masculino mesmo, né, era, né, algo mais masculino, com mais adesão ao homem, né, e as mulheres, aos poucos, estão se inserindo nesse mercado. Então, hoje, eu vejo que tem muitas mulheres já inseridas nesse mercado, poucas mulheres ainda negras, poucas mulheres negras inseridas, mas estamos, né, chegando, buscando, estudando, porque é necessário estudar, é necessário buscar para chegar, para você alcançar o seu objetivo, né. Então, as mulheres estão, sim, inserindo e chegando forte nesse mercado. É, eu costumo dizer que é uma caminhada, né, a gente sabe ainda que tem uma diferença até salarial também, né, não só quem está atrás das câmeras, mas também quem está na frente, né, atores e atrizes, tem atrizes aí fazendo o mesmo papel, a mesma relevância, mas ganhando menos, né, que os homens, no caso, né, que estão atuando. Então, assim, queria que você falasse só mais um pouquinho dessa história, né, sua, que é forte, até para inspirar, que você me disse que, assim, pensa em servir como reflexão para outras mulheres, né. Queria só que você abordasse um pouquinho isso e vamos fazer um convite para você. A minha história, né, é uma das coisas que me motivou, como eu falei, a inscrever, que é esse processo mesmo, né, que tem sido falado tanto ultimamente, né, que é esse processo que se vive, que principalmente as mulheres, né, é de trabalho mesmo, análogo à escravidão, essa coisa de você, da mulher, principalmente, achar que não pode, que não consegue. Então, é uma porta, né, um caminho para fortalecer mesmo as mulheres. Olha, é possível, você pode, porque tudo que eu fiz, eu sou, hoje, é depois de uma certa idade, né, que eu fui alcançando isso, dizendo assim, não, eu posso, eu vou buscar, eu vou fazer uma faculdade. Aí, fiz minhas duas faculdades, continuo estudando, hoje sou roteirista, estou me inserindo no cinema, né. E esse projeto do Instituto Goethe me trouxe muito isso, me trouxe essa oportunidade, né, principalmente que esse projeto que eu participei é um projeto direcionado para mulheres, principalmente para mulheres, né, e cada uma com as suas histórias. Rita, o que você está querendo dizer assim, é que foi um longo processo de caminhada na tua vida, né, você trouxe um pouco isso para esse roteiro. Em outras palavras, você está querendo dizer assim, você que está em casa, mulher, não importa se é negra, se é branca, é possível, né, é possível. É possível, nunca é tarde. Isso aí, agora vamos fazer um convite, Clarissa, para quem está em casa, para que venha hoje, a partir das seis da tarde. Olha, gente, o tema é um tema realmente relevante, né, vai falar aí sobre o papel da mulher no cinema. Então, você que trabalha na área, no audiovisual baiano, você também que não trabalha, mas quer entender um pouco mais sobre esse universo, né, entender também o papel da mulher nesse universo, que é o cinema, faz um convite aí para quem está em casa. Então, hoje à noite, às seis horas, esperamos vocês aqui no Creative Lab do Instituto Goethe. Eu vou compartilhar um pouco também da história que estou desenvolvendo aqui na residência artística, né, Eu vim do Canadá com essa sorte de chegar aqui no Gate e poder trabalhar aqui. E Rita também vai contar um pouco do processo criativo dela. Então, nós vamos estar compartilhando esse processo criativo, essas ideias. E, claro, que o público é fundamental para trocar com a gente, para, enfim, alimentar as nossas reflexões. Então, esperamos vocês mais tarde aqui. Vamos estar, desculpa, e vamos estar também, né, com a nossa parceira Desi Porto, né, que é uma diretora de cinema também. É isso aí. Então, o Instituto Goethe, aqui no Corredor da Vitória, a partir das seis da tarde, é hoje, viu? Vai falar aí sobre o papel da mulher no cinema. Você está convidada, entrada gratuita. Com vocês aí no estúdio. É isso aí, Claudinha. Então, é hoje, né, não vai pagar nada. E todo evento, principalmente quando é gratuito para o povo, que a gente traz a cultura, a gente exalta de uma forma, porque o acesso à cultura é muito mais fácil, muito mais próximo do que muita gente imagina. E se você ficar ligado aqui no Programa Universo, você vai saber de tudo, várias opções, você não vai precisar gastar nada.